Cuidados na hora de comprar uma camisa social O colarinho da camisa não deve ficar nem apertado demais E nem folgado demais O ideal é que ao fechar o colarinho da sua camisa Você consiga colocar pelo menos um dedo nele Outra preocupação que as pessoas não tem também É o nó da gravata que você faz Quando você faz um nó da gravata muito grosso É muito importante que a abertura do seu colarinho Sirva pra aquele nó E as vezes você vai fazer um colarinho pequenininho Com uma aberturazinha assim Fica um nozão grandão Ou você tem um colarinho gigante Com um nozinho fininho, tá ligado? Então quando você for comprar uma camisa social Pede uma gravata na loja, dá um nó Vê se você ajusta Dá o seu nó Tenta se mexer Tenta pensar como é que você vai ficar no escritório Como é que você vai ficar no casamento Onde você for com aquele nó de gravata Te incomoda? Senta, levanta, respira Vira pra cá, vira pra lá Como é que eu olho pra trás? Assim, ah, consigo virar Beleza Faz esses testes, cara Porque o colarinho incomoda muito Acho que é uma das partes que mais incomoda na camisa social Se você não tiver vontade com ele Vai dar ruim Na hora de escolher uma camisa Você não pode pegar uma Que a manga vá Sobrar no dedão aqui Que fique parecendo que você pegou o emprestado do seu pai Ou mini maluquinho Ou então que ela fique, tipo, meu Quase Aqui no cotovelo A dica pontual É que A ponta do punho da camisa Fique nesse ossinho aqui do braço Deixando aqui nem menos nem mais Ela vai estar num ponto ideal pra uso A outra dica é que Quando você usar um costume Um blazer Que a camisa sempre sobe Um dedo Ou um centímetro Pra além do blazer A linha do ombro tem que acabar certinho Junto com o seu ombro Se ela estiver muito pra dentro Você vai ver que a sua manga vai ficar mais curta Vai se mexer A manga vai puxar pra cá E se ela ficar muito pra fora Vai ficar como se tá com uma manga baloneta Você é um Shakespeare Sua manga vai ficar larga Vai ficar meio estroncha Acho uma risca do ombro Que termina certinho Junto com o seu ombro Porque você vai ter a medida certa Pro seu braço E você vai ter muito mais mobilidade, né? É, o que é muito importante, cara Porque camisa social Ela já é mais fechada A gente restringe um pouco mais o movimento Então você não quer estar na rua E ter que andar tipo Robocop, tá ligado? Tipo, olá Uma coisa que eu faço É que eu sempre tipo Ergo assim e tal Vejo se eu consigo Faz o IMCA, velho Se eu não conseguir fazer o IMCA Não funciona O tamanho certo da camisa Ela vai cobrir o seu cinto Pode passar um pouquinho mais Dependendo do modelo Mas não muito mais que isso E quando você colocar o cinto Você tem que fazer o teste do cinto Você tem que sentir se a lateral está sobrando Se estiver sobrando Mas estiver no tamanho certo Você pode fazer um ajuste Se ficar muito curta E você for se mexer Você vai ter que ficar toda hora Dando aquela chuchada Pra dentro da calça, tá ligado? Se ela ficar muito, muito, muito larga É capaz do tecido ficar saindo pra fora E você ficar com umas sobras de camisa Aqui, tá ligado? Parece que tem uma gordura pra fora Então ela tem que estar na medida certinha Do seu corpo Além disso, tem outros lugares Você tem que tomar muito cuidado Principalmente aqui na linha da cintura Se ela sobra muito Você fica muito gordo, tá ligado? Fica com um excesso E não dá o caimento certo Pra sua cintura Ou pro seu tórax Tenta achar uma loja Que tenha um modelo Ou vá na costureira E faça os ajustes pra sua camisa Se você usa camisa social Mas pra sair Sem usar o terno Sem usar um blazer Você pode usar algumas estampas Você pode usar algumas cores diferentes Se você usa ela Num contexto mais social Com gravata Num dia a dia Pra trabalhar no escritório Ou num banco Você tem que escolher cores mais neutras Sem estampas Ou que combinem com o seu paletó Ou com a sua gravata Então toma muito cuidado com isso Pensa em que contexto Que eu vou usar essa camisa social Pô, vou na loja Vou comprar 5 camisas social Eu tenho gravata Que combina com todas as camisas Pô, não tenho Então já nem compra Ou já compra gravata Que combine com aquilo Será que eu usar uma camisa Rosa florescente Com meu terno Cinza arriscado Fica legal? Talvez não fique Então tenha isso em consideração Na parte do tecido É muito importante Você pensar em tecidos Que vão te deixar Confortável ao longo do dia Tem muitos tecidos sintéticos Que ficaram em moda Tipo, nos anos 90 Mas hoje em dia O básico é o algodão O algodão Ele é mais refrescante Principalmente nesse clima de calor Ele vai absorver o seu suor melhor E tal E na hora de lavar Ele vai conservar muito mais A sua peça Uma dica boa também Pra você ver se a camisa Caiu legal no seu corpo É se ela ficou muito esturricada Se você usou aqui Os botões Eles estão tão Tão apertados Que eles estão a ponto De explodir da sua barriga Você olha pro botãozinho Ele tá Socorro Socorro Por favor Tu morreu Um botãozinho aqui Sabe Parece que o cara Comer uma costeirinha Do Outback E sentar O botão vai voar No olho do garçom Tipo, mais uma batata Fudeu É, daquele PUM Além de não ficar legal No seu corpo Ele vai te deixar A aparência de Mais gordinho E desilegante Totalmente desilegante É É O cara quer pagar Respirar Como assim Eu sou o peitoral Aqui E é desconfortável Para um caralho Pra você E pras pessoas Que olham Pílula E se você gostou Do nosso vídeo Você curte Compartilha E se inscreva No nosso canal Valeu